Eu continuo gaguejando, é de graça, tá bom? Começar com um poema, o cartão de apresentação de um poeta é sempre o poema dele. Se chama O Que Dá o Título Eu e Outras Províncias. Eu sou da província e trago em mim o seu café forte e esquecido, com seu sabor amargo de bom humor, com seu vapor carente, com sua escuridão barroca, com seu calor ingenuinamente erótico, com seus grãos desiguais, com sua familiaridade poética. Eu sou a província que sobrou quando o café queimou. Boa noite, meu nome é Carlos Bruno. Estou no meu quinto livro... Estou no meu quinto livro e vou tentar ser breve, porque como dizia o Mário Quintana, O Amor É Breve, A Vida Mais Breve Ainda e Palavras ao Vento São Como Castelos de Areia e Se Apagam. Por isso... Bem, como eu disse, é o meu quinto livro, o papel aqui está de cabeça para baixo. Para começar, senão depois eu esqueço, é agradecer, tá? Agradecer ao Comércio de Valença, que me apoiou no evento, tá? Indicando aqui o meu apoio cultural, que foi a gaia, a lupatia e a homeopatia, lusão, material elétrico e hidráulico, magela e companhia.